Música Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, considera Timor-Leste de Portugal, a nessã família Ida. Música Rafael Nassauro Malho, primeiro-ministro, Tauro Matanruac, e a quinta semana, Marcelo Rebelo de Souza, continua a visita ao cemitério Santa Cruz, na Escola Portuguesa Rui Sinati. Sua Escola Portuguesa Rui Sinati, Presidente da República de Portugal, continua a visita à Escola Café Dili. Durante a Presidente da República de Portugal, a visita à Escola de Estudante, no professor Cira Simocefe Estado de Portugal, o contente. E em intervenção, Presidente da República de Portugal, Marcelo Revero de Souza, declara, Timor-Leste de Portugal, no da nação Mount Allen, Tambacolê Roto, Leão Português. Isso é tão importante para nós, que somos um povo irmão. E nós somos irmãos porque, meninas e meninos, há uma razão muito importante, foi uma delas as mais importantes. Somos irmãos porque falamos, e falamos bem, uma língua comum que se chama a língua portuguesa. Nós falamos o português. E vale a pena falar o português? Vale. Sabem que o português é a quinta língua mais falada no mundo? Há centenas e milhares de línguas faladas no mundo. O português é a quinta. E na parte de baixo do mundo, na parte sul do mundo, é a segunda língua mais falada. Só há uma à frente da nossa língua comum. Vocês saem Timor-Leste. Vão para outro continente. Chegam, por exemplo, a Macau ou a Goa, falam português. Chegam a Angola, falam português. E, portanto, falar o português é como ter um passaporte para viajar o mundo. É ter um tesouro na mão para poderem, em qualquer ponto do mundo, usando o português, sentirem-se à vontade nesse mundo. Ministro da Educação e da Aventura no Desporto, Armindo Maia Teten, visita o presidente de Portugal, nem importante, teve-se para o laço amizade entre o Timor-Leste e o Portugal e a área de educação. A visita de sua excelência, senhor presidente, ao nosso país é o sinal de que os nossos laços históricos estão mais fortes do que nunca. E a presença de vossa excelência nesta escola do Projeto CAFE espelha a ideia de que a cooperação na área de educação está viva e cada vez mais robusta. Lembramos na área de educação e formação o projeto Foco, o NTL, o projeto Pro Português e o Centro Língua para Jornalistas. Que a presença de vossa excelência seja a continuação de uma relação que se quer institucional, mas fraterna, formal, mas próxima, de cortesia, mas com amizade. Presidente da República, Portugal, nós encorajamos durante a sira a tua prenda-lhe em português, o DIAC. Durante a Presidente da República, Portugal, minha presença é o Timor-Leste, a soro maluona, o líder carismático, que irá lá, Sã Nanguzmão. Adérito se menos, e amém.